bem amigos, hoje eu vou falar sobre pegando a roda, tchau eu sei, eu me lembrei de nome a Mufadinha Mufadinha eu fiz uma boleta à cara dele, mas a gente vai vir que já desenvolveu eu via a 11 horas A gente tem um chique que a gente tem um negócio aí não, não sei. Temos de trabalhar, não é? A minha vai lá, eu vou apresentar a família. A família está fazendo tudo por meio do gato. Nós também somos família deles. Temos de trabalhar, não é? Ela não é escura, ela é reduzente, ela é patrimônio para nós filhos que somos iguais. A maior bandeira é de Jesus Cristo, ela nunca falha, ela também nunca suja. Ela não é escura, ela é reduzente, ela é patrimônio para nós filhos que somos iguais. A maior bandeira é de Jesus Cristo, ela nunca falha, ela não fala de uma turma. Tchau. o o o o o o o e o o o É só um, ó. A maior bandeira. 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 Santo Tu és santo Tu és santo 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 É o Senhor Poderoso Digno ao Senhor Digno ao poder Filho Isso não acontece Ele isn't electrocunia Ele não balloons Quero deus De chegar Em star De chegar Libro Digno ao poder Venha a Fahrt Tchau.